Senhoras e senhores, para eleger o melhor contador de piada da noite de hoje, eu convidei Xaolin. Xaolin é Leonardo, Xaolin é Xoelma, Xaolin é Lula, Xaolin é um bocado de gente. Quem está aqui conosco também é o meu irmão Marcelo Monsfeld. E convidei também um cara muito legal, que é o meu amigo Marcelo Xepa. E agora é hora de chamar os nossos seis humoristas que vão participar da segunda etapa. E vem aí para os aplausos de todo o Brasil, Ribeirão. Eu convido ao palco, Cleitinho Juvenal. No pique, Marininha Santa Rosa. Seja bem-vinda, vem aí, Caiobá Sputnik. Vou convidar agora o Juvenal, cara de pau. Oi, vem aí a Gorete. Vamos começar então. Vocês já perceberam que hoje o bicho vai pegar. A produção realizou um sorteio nos bastidores. Cada humorista recebeu o número, tá bom? Eles vão se enfrentar. O duelo é o 1 com o 2, o 3 com o 4, o 5 com o 6, tá bom? Desses duelos, teremos três finalistas e mais uma rodada de piadas. De onde será o grande vencedor dessa segunda etapa? Em cada rodada, os humoristas contam duas piadas. No caso de empate, por parte dos jurados, quem desempata é a plateia. São vocês, legal? Vamos começar então o quarto festival de piadas na sua segunda etapa do Show do Tom. E eu vou convidar o candidato de número um, o Ribeirão, para vir até o palco. Oi, senhor, você tá bom? Preparado? Tô, tô preparado demais da conta. Preparado, eu vou sair e você começa. Mas pode vir aqui para o meio, nessa estrelinha. Valendo, tá preparado? É, lugar bonito, tá preparado. Valendo! Pois é, gente, então, eu vou contar para vocês. Um problema de uma professora que foi dar aula lá, quando nós éramos miudinhos, né? Só que os meninos miúdos. A professora chegou e perguntando, falando sobre o corpo humano, perguntou, Escuta, algum de vocês, eles sabem o que é bom para a diarreia? Senhora, nem de ver que um menino lá do fundo, apurando a mão para cima, falou, eu sei, professora. Falou, é miudinho. Falei, não, seu miudinho faz eu desandar mais, uai. Falei, não, senhores. Ontem mesmo eu escutei minha mãe falando para o meu pai, come mendoim para ver se essa bosta sua endurece. É, pessoal, é bom, né, senhor? Eu falo para vocês que eu sou um sujeito muito bonito, né, senhor? Arranjão, a namorada, vocês, é, bonito todo tanto. Mas a bichinha era bonita igual a aquelas mulheres da primeira fileira ali, ó. É, ó, ela é tão bonita, mas o que ela tinha de beleza, ela tinha um problema de mal-alto. A Rupu voava perto dela com asinha, essa outra, ela tampando o narizinho, né? Se eu der, um dia eu perguntei para ela, eu falei, Maria, você tem algum dente estragado na boca? Ela falou, não, manda, eu tenho aqui uma ponte. Falei, então cagado de bar dela, quer ter uma carniça. Legal, começa a segunda etapa, esse foi o Ribeirão. É, o Ribeirão começando bem a nossa segunda etapa desta noite. Vem para cá, Cleitinho. Beleza, fiquem à vontade. Manda a bala. Rapaz, primeiramente, vou contar. Três mocegos. Tinha três mocegos que fizeram uma aposta de quem era o mais veloz que o outro, né? Aí o primeiro eu vou ganhar, aí o outro, que nada, quem vai ganhar sou eu, o outro eu sou mais rápido. Então vamos ver. O primeiro mirou, aí vai eu. Voltou todo o meu lado de sangue. Em um minuto. Estão vendo aquela vaca ali? Tamo. Chupeu o sangue dela todinho, um minuto. Bem, o segundo agora é eu, tem calma. Voltou todo o meu lado de sangue. Estão vendo aquele elefante lá embaixo? Tamo. Em dois minutos, chupeu o sangue dele todinho. O terceiro, não dão nem pro cheiro. O terceiro, em 30 segundos. Estão vendo aquela pareja ali? Tamo. Só que eu não vi, não. Obrigado. Vou contar a história do meu avô. Meu avô tem um problema. Ele é bem moco. E minha avó desarreda, né? Meu avô foi no hospital se consultar com minha avó, do lado dela. Chegou lá e o doutor examinou ele e disse. O senhor é impotente. Meu avô. Hein, meu filho? O senhor é impotente. Meu avô. Ah, tá certo. O senhor tem que tomar meio viagra. Tomar quem? Tomar meio viagra. Tá bom. O senhor também tem sífilis. Morreu? Sífilis. Tá certo. Tem que tomar elixir 914. Tomar o quê? Elixir 914. Ah, obrigado. Aí meu avô foi saindo com minha avó. No meio do caminho ele perguntou à minha avó. Ô, minha avó. Minha avó, tu escutou o que foi que o doutor disse? Aí minha avó disse. Eu escutei, velho. E o que foi, minha filha? Ele disse que tu é incompetente. Tem muita exífilis desde 1914. Obrigado. Aí está. Cleitinho. Fica aqui, Cleitinho. Vem pra cá, Ribeirão. Vem pra cá. Agarrou, Ribeirão. Vamos soltar o Ribeirão. O Ribeirão ficou preso. O Shaolin. Ajuda o Ribeirão que ficou preso no banco. Isso acontece em programas de todo o Brasil e da Europa. Soltou-se. Vamos agora pedir a opinião do Mansfield. Nós temos aqui o Ribeirão e o Cleitinho. Bom, em primeiro lugar, já começou bem, né? Começou. Os dois são ótimos, eu adorei os dois. Mas eu vou ficar com o Ribeirão. Primeiro voto para o Ribeirão. Shaolin. As piadas do Ribeirão foram melhor interpretadas e fico ele também. Vence o Ribeirão. Senta lá, Ribeirão. Obrigado, Cleitinho, pela participação. Bom, vamos em frente. E aí vem mais uma. Mas antes, eu quero contar uma piada também. O judeu caminhava pelo deserto quando encontrou uma garrafa. Ao abrir a garrafa, saiu o gênio. Aí o gênio apareceu. Olá, eu sou o gênio. Um só desejo às suas ordens. Um só, mas geralmente quando encontra a garrafa, eu li no livro que era três. Eu aqui, um só desejo. Se quiser, se não, vai tomar onde as patas tomam. Não, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero a paz no Oriente Médio, acabar com essas guerras. Sabe, é gente morrendo, é explosão, é americano morrendo. Há discórdia entre os países. Eu quero que o Oriente Médio vive em paz. O gênio olhou o mapa e disse, amigo, cai na real. Esses países guerreiam há cinco mil anos. E para falar a verdade, sou bom. Mas não sou suficiente para que acabe com essa tragédia no Oriente Médio. Bom, eu nunca encontrei a mulher ideal, então. Eu queria fazer um outro pedido, já que o senhor não pode resolver isso do Oriente Médio. Eu queria pedir, assim, uma mulher, sabe, que tenha senso de humor, que goste de sexo, de cozinhar, de limpar a casa, que não seja ciumenta, que seja fiel, que goste de futebol, não sabe? Que goste de coisar na hora que eu quiser coisar com ela, entendeu? Eu, assim, bonitinha, jovem, dos peitinhos durinhos e tal, carinhosa, sabe? Que não seja vidrada em cartão de crédito. Aí o gênio olhou para ele e disse assim, deixa eu ver esse mapa de novo aqui, ó. Vamos continuando com a nossa batalha dos humoristas. E eu vou convidar agora a Marininha. Vem pra cá, Marininha. Boa sorte. O palco do Teatro Record é todo seu. Eu tô tão emocionada que meu coração tá quase saindo pela boca. Não, criatura, eu tô com vontade demais de casar, pro maior descalorão que eu ando sentindo, sabe? Não, vai dando os bafamentos, assim, que Deus me livre. E eu não coisei ainda, não, criatura. Não, criatura, lá na Cromandé, a gente tem que casar pra depois coisar, né? Aí eu pedi pro Santo Antônio, ele não resolveu, não. Aí eu mesmo criei da minha própria autonomia uma oração bacana demais da conta. É assim, ó, meu São João, me dá um homem com grande coração. Ó, meu São Nicanor, me dá um homem com grande amor. Ó, meu São Nicolau, me dá um homem com grande amor. Deus, né, criatura? Não é de ver que a reza deu certo. Há todos os dias eu tô andando tranquila, assim, lá na minha cidade, Cromandéla, né? Que exclusiva que não tá em silicone, é tudo natural. Eu andando a maior tranquilidade, quando é fé, passa dois rapazes assim, e ficou tarado, porque reparou minha filosofia, assim, né? Ficou tarado comigo. E vocês sabem como é que é a cara de cara de tarado. Ele fez aquela cara, assim, né? E eu falei assim, polícia de Deus, eu não posso coisar antes de casar, não. Socorre eu. Aí o polícia chegou e falou assim, eu falei assim, é dois, tarado. Eu falei assim, ô, Marinha, que jeito que é os meliante? Eu falei assim, ai, polícia, um é alto, moreno, dos olhos verdes, do cabelo batendo aqui. E eu falei assim, ô, o outro, o outro é baixinho, careca, barrigudo. Eu falei assim, o que você quer que a gente faz? Você aprende o baixinho aí? Ah, que legal. Aí está a participação da Marinha. Marinha. Marinha e Santa Rosa. É, Marinha. É, Marinha por parte de mãe, Santa com a moça direita e Rosa com a moda boniteta. Tá certo, senta lá, Marinha. Marinha, ela nunca foi coisada, a Marinha, não é verdade? Vem pra cá, o desafiante é o Caio Bar. Boa sorte, com a vontade. Canto o galo no terreiro, na selva manda o leão, em casa manda o homem, no mar manda o tubarão, as mulheres do auditório mandam no meu coração. O seguinte, o delegado, o delegado intimou o japonês para o japonês comparecer na delegacia e dar um depoimento sobre um estupro que o japonês tinha presenciado. O japonês compareceu, falei assim, pois não, seu delegado, estou à disposição, não? Aí o delegado falou, ô, japonês, o seguinte, você me conta tudo. Tudo, tim-tim por tim-tim. E o japonês, começou. É, seu delegado, o japonês estava no ônibus, não? Aí viu mocinha bonita, não? O japonês, a gente abriu os olhos, sabe? Aí o japonês viu quem encostou o moreno alto, dois metros de altura, não? Atrás de mocinha, gostou, mocinha. Aí o japonês ficou esperto, não? Aí tem coisa. Aí o moreno, sabe, seu delegado? Ele desceu atrás de mocinha, quando mocinha desceu no ponto. Aí mocinha correu, correu e moreno alto, dois metros, correu atrás de mocinha e agarrou mocinha e tirou blusa de mocinha, sabe? E tirou o sutiã de mocinha, sabe? Tirou tudo de mocinha. E aí, japonês, viu, seu delegado, que o moreno alto, dois metros de altura, tirou o... Tirou o... Aí o japonês não conseguia falar, né? Aí o delegado falou, sim, sim, seu japonês, o senhor quer dizer que o moreno, dois metros de altura, tirou o órgão pra fora? Não, não, seu delegado. Não era órgão, não. Era um clarinete preto de Sitamuru. Eu moro em Goiânia, fui convidado pelo diretor da Rádio Viva FM 94,5, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, pra trabalhar no Rio Grande do Sul. Fiquei um tempo lá no Rio Grande do Sul, cinco anos, e voltei pra Goiânia. Quando cheguei em Goiânia, desci no aeroporto Santa Genoveva, eu vi repórter pra cá, repórter pra lá, o movimento, o pessoal com microfone, câmera. Eu olhava pra cá, o pessoal, tchac, olhava pra lá, tchac, tirava uma foto de mim. Eu falei, uai, rapaz, graças a Deus, tô sendo reconhecido, hein, cinco anos fora da minha querida Goiânia, voltando, né, tô sendo, né, homenageado por esses goianos queridos. Aí tinha um repórter que enfiava o microfone quase dentro da minha boca, né, aquela câmera, tchac, tchac. Eu olhei pra ele e falei assim, ô, meu filho, como é que você quer que eu saia aí? Ele olhou pra mim e falou assim, eu quero que você saia da frente, que você tá atrapalhando o governador. Aí está o Caiobá, valeu, Caiobá, fica aqui. Vem pra cá, Marinha. Vamos para o julgamento. Marcelo Xepa. Marinha, sem dúvida. Marinha, primeiro voto. Shaolin. Uma pequena dica, Tom, só uma pequena dica. Pode falar à vontade. Pra ele, principalmente. Conta a piada muito bem, já chegou fazendo simpatia com o auditório, mas eu acho, eu acho particularmente que o chapéu atrapalha pra caramba, que os caras montam uma luz maravilhosa, você esconde um pouco as suas expressões. A Marinha montou um super personagem, tenho certeza, numa escolinha, você seria aceita, com certeza, indumentária, esse PT 950, e é com você que eu fico. Vence a Marinha. Obrigado, Caiobá, pela participação. Tem homem que é cara de pau. Não, tem homem que ele quer, ele quer usufruir da bondade da mulher. É aquele tipo que chega em casa 4 horas da manhã na segunda-feira, depois da farra, a mulher tá ali sacrificada, já fez café da manhã, já arrumou o menino pra ir pra escola, tá lá a mulher com a vassoura na mão, coitado, miserável, limpando a casa, ele olha pra ela, embriagado, e diz assim, tá limpando a casa, ou vai voar? É um cara de pau. Tem muitos, tem muitos. Aí o outro cara de pau sai do escritório 6 da noite e tal, vai passando no ponto do ônibus, tá gostosona da secretária, parecida com a Simone aqui, a nossa secretária de pau, tá assim, né? Hoje ela tá, né, com vestido purple, vestido lilás, comissão de frente, amostra, muito bonita. Então, pode dar uma geração, olha que beleza. É, nossa secretária, uma salva de pau pra nossa secretária de Simone. Mas voltando ao assunto, aí ele passa, olha lá a secretária no ônibus, ela dá com a mão, ele para. Oi, tudo bem? Ele nunca tinha flertado, só tinha havido ali um clima, mas nunca tinha acontecido. Ele disse, você me dá uma carona, doutor Roberto? Claro, vamos, entra aí no carro, fechou, pá, bateu a porta, põe um cinto, por favor, a gente anda seguro, tem airbag, mas sabe lá, se o seu peito não bate no airbag, explode aqui dentro, então. Aí começaram, tá, viagem, papo vai, papo vem. Ele disse, o senhor não quer descer aqui em casa um pouco? Não, não, eu tô apressado. Desce, vamos tomar um uísque, não é verdade? Tomar um kir, uma cerveja? Não, eu não tomo, eu não tomo. Um café, então. Aí ele aceitou, ele insistiu muito, ele aceitou, já veio aquela ideazinha do diabinho na cabeça dele, ele disse, quem sabe eu descer aí, já veio aquela ideazinha do diabo. Ele tá me chamando. Eu vou, e ele foi. A hora, quando eu fui lá dentro, começou tomando um café, começou tomando, não tomo conhaque não, mas posso abrir a blusa? Pode ficar à vontade, se eu quiser tirar as calças também, só fica... Aí começou a confusão, minha filha, aquilo foi até de manhã, e furou o funfário, e foi sexo, e aquela loucura. Dormir, embriagado, quando foi seis e meia da manhã, que ele olhou no relógio na cabeceira da cama, são seis horas da manhã, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo? A minha mulher, o telefone toca, a mulher dele, o telefone tocou, Roberto, onde é que você tá, Roberto? Ele disse, não pague o resgate, não pague, eu já consegui me libertar. Continuando com o nosso festival, vem aí, o candidato de número cinco é o Juvenal. Ô, Tom, eu quero dizer o seguinte, Tom, eu tô muito feliz de estar aqui, falar pro pessoal de Goiânia que hoje eu tô vendo o Tom, porque toda vez que eu canto lá, o pessoal fala, olha o Tom, olha o Tom, eu nunca vi, agora eu tô vendo. Obrigado, Juvenal, prazer. Você é uma figuraça, hein? Seu cabelo, cabelo bonito, um óculos parecido com o óculos do David Beckham, você me lembra muito ele, e sensual. Sensual. Muito obrigado, fique à vontade. O Zé Gaguinho mora num prédio de 16 andares, ele mora no primeiro andar do prédio, e ele é o único que tem telefone, é telefone que instalou o primeiro dele, que ele demora demais pra falar, né, então dele tinha que ser instalado primeiro. E aí, alguém liga pra ele pra eu dar um recado pro cara que mora no 16º andar, o elevador tava estragado. Ele vai pela escada, chega lá em cima, gago e cansado. Tocou a campanha, o cara atendeu ele, rabai, rabai, rabai. I, 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 i. O cara falou bom dia. Ele falou, olha aqui um cacai, i, 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 i. Um cacai amarada, alali, alali, alali. O cara falou, não, peraí. Pelo que eu tô entendendo, alguém ligou pro senhor, pro senhor dá um recado pra mim, não foi isso? I, 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 i. Exatamente. Ele falou, vamos fazer o seguinte, o senhor volta pro seu apartamento, aprende a cantar o recado, volta aqui e cante ele pra mim. Porque nós dois sabemos que o gago, quando canta, ele não gregueja. Ele, rabai, i, 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 rabai. Boa ideia. E foi. Uma semana depois, ele voltou. Uma semana depois. Tocou a campanha, o cara atendeu. Rabai, i, 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 bi, i, 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 i. Bom dia. O cara falou, rapaz, aprendeu a cantar o recado? Eu falei, aprendi. Então canta logo esse recado. Uma semana depois, ele. Ô Lelê, ô Lá Lá, sua mãe morreu, amanhã vai enterrar. Aí está o Juvenal. Obrigado, Juvenal, pela sua participação. E vem aí o desafio Goretti. Com vontade, Goretti. Obrigada. Obrigada, The Plains, Night, The Ghost, My Life, Take Very Mate. Todo mundo lá do Acre assistindo a Cristina. Gente, é o seguinte, eu vim de tão longe, gente, lá onde eu moro é tão longe que a voz do Brasil sai no dia seguinte, sabe? É verdade. Cheguei, fui no Rio de Janeiro fazer umas apresentações básicas num quartel da aeronáutica, sabe? O que aconteceu? Cheguei no banheiro da aeronáutica, aeronáutica de todo tipo. Tinha carioca, tinha gaúcho e por lá um japonês se meteu no meio. Quando chegou na hora, lá na minha terra a gente chama de mandioca, macaxeira. Cês sabem o que que é? Num mijatório. Chegou na hora do mijatório, o que que aconteceu? O negão carioca começou a cantar, Fuscão preto, verdade. Quando a fé, o gaúcho não se aquietou e cantou, Nesta longa estrada da vida. E aí o japonês ficou irritado e cantou, Cadê você? Gente, lá no Acre, cidade longe, tem um interior por nome de Tarauacá, que tem um político, que eu não vou dizer o nome dele, ele é muito inteligente e os assessores dele são mais do que ele, sabe? O que que aconteceu? Ele foi escrever um cheque, gente, o assessor chegou aperreado e disse, Doutor, o que que eu faço? Doutor, o que que eu faço? E agora, 60 se escreve com C, com S, com C, com X, Ele olhou, se acalme, faça dois de 30. Aí está a participação da Gorete. Fica aqui desse lado, Gorete, vem pra cá, Juvenal. Aqui está o Juvenal, contou a piada do Gago e do Bebinho. E aqui está a Gorete, contou a piada da menina, do rapaz. Shaolin, a sua opinião. Rapaz, os caras são bons, segundo o Marcelão aqui, falou certo mesmo. Está de primeira linha esse ano, viu? Você é espetacular, o Feuzon aqui é espetacular, o Juvenal. Mas eu vou ficar com a dicção, com a forma, vamos dizer assim, mais fácil para o entendimento do... Gorete. Da Gorete. Primeiro voto para Gorete. Mansfield. Eu também, é isso mesmo, esse ano está complicado e está cada vez melhor, a semana passada já foi bom, vai ficar cada vez melhor. Eu gostei muito da Gorete, mas eu vou ficar com o Juvenal. Empatada a competição! Olha só, um voto para cada um. Marcelão, você decide. Voto de Minerva. Vocês estão legais pra caramba. Olha o presentinho nosso. Olha, é o seguinte, eu gostei dos dois também, não dá nem para falar. Os dois já contam a piada há muito tempo, todo mundo já conhece os dois, fazem sucesso. Eu vou ter que fechar o olho e ver que pelo que o auditório bateu o pau mesmo, eu vou ficar com a Gorete. Vence a Gorete! Juvenal! Pois não, pode agradecer, Juvenal. A Rádio Interativa FM... Eu gostei, foi da voz dele. A Rádio Interativa FM que... A Rádio Interativa FM! A Rádio Interativa FM! Tá? Tá bom. Aplausos! Já entra chorando. Sabe como é que é, né? Quem vai pra delegacia tem medo, realmente. Aí já vai chorando pro delegado. Doutor, eu vim me entregar, doutor. Eu cometi uma loucura, eu matei a minha sogra, doutor. Não tô conseguindo nem articular as palavras direito. Era mulher tão boa, doutor. Eu matei a minha sogra, meu Deus, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Calma, 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 calma. As leis aqui são severas. Eu sou um delegado de linha dura, se acalme. Eu não tô conseguindo nem falar, doutor. Batei a minha sogra. Como foi que aconteceu? É o seguinte, doutor. Eu tava andando na Nianguera e atropelei ela ali no meio da rua. Pobre caiu, o carro bateu. Pum! Ai, eu bairi aquele rosto de bosta. Ô, meu pai do céu. Ora, meu amigo. O senhor pode se culpar, mas não tanto assim, entendeu? Essas sogras, elas costumam atravessar a rua realmente, desplicente. Insultam tanto com o gênero, dão tanto conta da vida do gênero, que acabam atropelando. Essas coisas acontecem com qualquer um. Mas ela tava no acortamento, doutor. Eu sei, meu amigo, eu sei. Tava que nem jumento na beira da estrada. Não tava nem pra caminhão, né? Eu sei como é que é. Mas você tem que se acalmar. Mas não tem, eu não tive assim, doutor. A humbridade, né? De avisar, pelo menos, a minha família. Calma. Tem gente que quando atropela, faz que nem um cavalo. Dá lá na cabeça o atropelamento, atropela, cai aos pedaços, deixa lá no meio da rua. O senhor ainda foi humano? O senhor ainda foi humano? Entendeu? Tem gente que é o Ibama tomando conta e a Polícia Federal. O senhor ainda avisou. O senhor é um humanista, um pacifista. Não fica assim, não. O senhor merece é uma estátua. Mas eu... Como é que é? Eu enterrei ela lá mesmo, no buraco, doutor. No meio do asfalto. O senhor é um humanista. O senhor enterra uma sogra. O senhor é um bem-feitor, entendeu? Qualquer um abandonaria ela ali, mesmo pra ser comida por um zurubu. É, é verdade, mas eu, 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 o doutor, meu Deus do céu, não aguento ainda não, meu pai, eu prefiro me matar, meu Deus, eu não sei se eu me mate, eu sou me suicídio. Ah, meu Deus do céu. O senhor enterrou ela na... Enterrei, doutor. Então, meu amigo, mas doutor, enquanto eu enterrava, a mulher tava gritando, eu tô vivo, eu tô vivo. Só que foi que o delegado disse, delegado, delegado é que era invocado mesmo, que tinha raiva de sogra. Ele disse assim, mentira, essas sogras costumam mentir, meu irmão, ó, é um cara de pau. Legal, e na sequência vai afunilando, vão ficando os melhores. Você está assistindo a segunda etapa do nosso festival de piadas, na sua quarta edição. Se você tem talento, se você quer vir ao palco do Show do Tom, inscreva, tá? Aqui na Rua da Vázia 240, inscreva-se. TV Record, Show do Tom. Rua da Vázia 240, 011 40, tracinho 080, barra Funda São Paulo. Eu vou repetir. Rua da Vázia 240, 011 40, tracinho 080, barra Funda São Paulo. Atenção, a produção só vai receber as fitas que chegarem pelo correio, tá? As fitas que virem voando, nadando, nós não vamos receber. Só se for pelo correio, primeiro lugar, um carro zero quilômetro, segundo lugar, 5 mil reais, terceiro lugar, 3 mil reais. Vem pra cá, Ribeirão! É... Antigamente, lá pra nossa banda do Ribeirão, falava muito da tal virgindade, né? Se eu tenho trabalhado. Hoje eu não tá mais utilizando desse trem, não. Olha só, a moça foi casar, não era, mas virou e falou pra mãe, mãe, como é que eu faço? Olha, minha filha, você vai lá no mercado, compra uma garrafa de champanha, e na hora daquele negócio do mió que te vê, você sacode a bicha, isso, isso. Você sacode essa danada dessa garrafa de champanha, senhor. E olha o que que ele tem a estourar, você fala que é o seu selo que foi embora. Aí o cara vai ficar setefeito. Pois não deu outro, ele tá lá fazendo tal sexo, né? Olha que ele tá lá com aquele sexo, ele vai daqui, vai dali, que ele saciçou mesmo o negócio. A mulher sacudeu a garrafa e... Eu amo, assustou, mas levou um batido com o seu, você falou, senhoras ou quem? O que que é isso, meu bem? Foi meu selo que vou... Então pega aquele que tá agarrado aqui, ó. Obrigado. E olha só, se você der uma história mais ou menos parecida, o quê? Uma mulher casou lá com a outra e... Com a outra não, com o homem, né? Então aí a mulher virou e falou assim, falou, nossa. Minha filha, você vai passar a luz de mel lá em casa das nove de Goiás? Por favor, mãe. Então quer que você mande pra mim a notícia como é que tá o desempenho sexual do esposo? Ô mãe, como é que eu vou fazer isso, ué? Não tem jeito, não. Falei, não, você fala pra mim pro telefono que se ele deu um, você fala com o meu um bife. Se deu mais, fala com o meu dois bifes, vai fome, né? Pra ele tá certo. E no outro dia a mulher, pá, o telefone. A sogra ligou primeiro, a mãe dela. E aí, minha filha, como é que é? Vai, mãe, hoje ele só deu uma olhada pra frigideira, não quis comer nada, não. Aí ela falou assim, foi, escuta. Mas ele vai melhorando, minha filha. Você vai mostrando direitinho a frigideira pra ele, vai mostrando os repartimentos da casa. E logo, logo ele vai aprumar. Só, no segundo dia, ela ligou. E aí, minha filha? Falei, mãe, comeu um bife malo, malo. Nem a cebolinha ele não quis. Quando foi no terceiro dia, você não é de ver, rapaz. A mulher perdeu a paciência com a filha. E aí, filha? Falei, mãe, hoje ele deu uma cheiradinha no bife, que ela olhou, mas não comeu nada, não. Com a minha filha. Quando eu casei com o seu pai, que nós foi lá, seu pai comeu dez bife, lambeu a frigideira e ainda comeu a rabada. Aí está, Ribeirão. Participação do Ribeirão. Pode falar, Ribeirão. Seu carvalcante. Pode falar, Ribeirão. Eu preciso mandar um recado, que o pessoal aqui trouxeu aqui, né, senhor? Pode trouxer o recado para a turma lá. Então, tá. Eu não conhecia São Paulo, achei que ele era barbúrgico, a São Pedro. Não é não, né, senhor? É diferente. Diferente. É. Então, gente, quem trouxeu aqui para São Paulo foi a prefeitura municipal lá de Cromandelo, Minas Gerais. Da onde? Corão Mandelo. Corão Mandelo, um abraço à galera de Corão Mandelo. Obrigado. Obrigado, senhor. A gente vai vender valo comercial, você fica comigo? Eu volto já. Legal. A gripe está em todo lugar. Espirro para cá, tosse para lá e quando você vê, está gripado. E hoje em dia não dá para ficar em casa esperando a gripe passar, não é verdade? Então, se a gripe está em todo lugar, Cloristina também precisa estar sempre à mão. Quer ver? A gripe pode estar aqui no auditório, na sua casa, em qualquer lugar, até no trabalho da gente. Como o meu trabalho é aqui, a gripe pode estar rondando. Por isso é que eu tenho Coristina sempre à mão. Só Coristina vale por três, ó. Um, dois, três. Porque ela trata os sintomas da gripe, tira a coriza, descongestiona o nariz, corta a dor e a febre e ainda revigora em apenas um comprimido. Tenha Coristina sempre por perto, principalmente na farmacinha de casa. Afinal de contas, a gripe pode estar em qualquer lugar. Mas com Coristina, ela não vai passar de uma simples piada, tá certo? Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Valeu e vem aí. Atenção a desafiante Marinha. Gente, eu, inclusive, sou católica de Maridacom, gosto mais de rezar, vou em procissão, né? Aí, até o dia, eu estava na procissão e lá vou rezando-se muito tranquila, muito concentrada. Aí, quando é fé, o padre lembrou que tinha jogado no bicho e viu a Dona Maria bicheira e falou assim, gente, eu tenho que saber o resultado do bicho. Aí, veio assim, a Ana Méditer na hora e ele falou assim, Dona Maria, que bicho que deu? Aí, ela respondeu. Ave, ave, avestruz. No que acabou a procissão, começou a ladainha. E o padre enfiou a mão na jubeira, no lugar de tirar a ladainha do catecismo, tirou, foi a lista de compra. Aí, ele começou, e eu gosto mais de rezar, prestando atenção, né? Ele falou assim, começou lá, cem quilos de arroz, eu rogai por nós. Três quilos de feijão, rogai por nós. Dois lindos de óleo, rogai por nós. Dois metros de linguiça, descei sobre nós e permanecei para sempre. Marinha! Eu acabei, não? Dois, terminou ainda, não? Eu acabei, não, terminou de quê? Pode, desculpe, Marinha, pode terminar. Terminou? Não, é a outra, essa. Ah, é a outra, essa foi a primeira, Marinha. É, essa foi a primeira, foi da reza. Tá bom, essa foi só a das tripas, né? Ah, foi, sou a criatura. Tá bom, desculpe, Marinha. Criatura. Tá bom, criatura. Eu sou bacana demais. Obrigado, Marinha, ela é uma figura. Se eu não arranjar um homem para casar, eu caso que um apresentador de televisão mesmo. Não, mas aí, aí essa é triste mais dar conta, sabe o que aconteceu? O Quinzinho, que é um chameco que eu tenho, né, na morte de 18 anos. É, nós já estávamos quase pensando em norvar. Nós quer, não, não, vai norvar, depois vai casar, depois vai coisar, sabe? Aí, né, outro dia eu estava trabalhando. Trabalhando lá na roça, com o cumpade dele, quando é fé, o cumpade dele morre. E eu falo assim, gente, como é que eu vou avisar para o cumpade? Com o cumpade, morreu. Aí, ele chegou lá na casa da cumpade e falou assim, ô, cumpade viúva? Ela falou assim, que mané viúva, criatura? Meu marido está lá na roça trabalhando? Ele falou assim, não, você quer apostar quando? Porque ele morreu. Ele disse, morreu mesmo. E ela tinha acabado de tomar banho, enrolada na toaia, e estava desprevenida. E ela levantou a mão na cabeça, assim, gente, no que ela levantou a mão, a toaia estencou, caiu, e deu uma olhada para a perseguida dela. Aí, ela falou assim, mas você já viu desgraça maior? E ela falou assim, vi não, maior que é só de vaca. Aí está a Marinha. Rapaz, mas a Marinha é a cara de uma pessoa que eu conheço ali, que trabalha lá em casa. Mas vamos em frente. Vamos agora, por favor. Venha para cá, Gorete, a sua participação. Boa sorte. Obrigada. Depois, chegou. Gente, é o seguinte, estava uma velhinha, ela estava na fila do hospital. Sabe como é que é fila de hospital? Só que nessa fila, ela estava com um vidro daquele de maionese da grande, com fezes que na minha terra chamam de tolete. Acho que todo mundo gosta de tolete, né? Verdade. E ela com aquele negócio, aquele vidro grande, ela rodando, ela chegou no oftalmologista, mais conhecido como oculista, sabe? Chegou lá no oculista e disse, doutora, eu trouxe isso aqui, para me ser examinada. A doutora olhou e disse, minha senhora, me desculpe, mas o exame de fezes é lá na frente, não é aqui não. Ela disse, se acalme, doutora, é aqui mesmo, eu tenho que trazer isso aqui para lhe mostrar o meu problema. Eu disse, o que, senhora? O exame de fezes é lá na frente. Por que que a senhora quer mostrar esse tolete aqui? Ela disse, doutora, é porque toda vez que eu coloco um desse, eu choro. Gente, o político lá, o político lá de Tarauacá, que eu tinha falado, foi o primeiro a possuir um celular, gente. Verdade. O homem não é inteligente demais. A ONU está querendo mandar ele para a NASA para fazer uns helicópteros novos para o Brasil. O que que aconteceu? Ele com esse celular novo, aquele tijolão igual o dela ali, gente. O que que aconteceu? Ele com esse celular pegou uma gatinha depois do comício. Durante o comício, o que que ele fez? É tudo, é tudo desse nível, os assessores dele. Chegou no comício, aí ele disse, meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao comício. Na minha, na minha, na minha prefeitura, essa ponte foi fazida. O assessor dele disse, doutor, não é fazida, não é feita. Ele disse, feitou fazida, a palavra tá dizida. Aí está a participação da Gorante. Obrigada. Deixa eu agradecer o meu povo. Pode agradecer. Quero agradecer ao governo do estado, hoje com os médicos do Nogaria Popular, ao diretor da Rádio 98, Rádio A, que me trouxe aqui, Tom. Tá certo. Quero agradecer também a Record, o veículo e a representante, a TV Gazeta, a representante da Record, lá em Rio Branco. Um abraço a todos de Rio Branco. Terra boa, de gente forte, guerreira. Bom, vocês três aqui, por favor. A gente vai agora... Aonde pra lá? Uma desse lado aqui. Você quer agradecer também, Marinha? A Prefeitura de Coromandelo também, gente. Prefeitura de Coromandelo. Coromandelo. Você é de Coromandelo também? É. Tá certo. Dois de Coromandelo, Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais, abraçando. Pra lá de Berlândia e pra cá de Pátio Minas. Se quiser um pão de queijo, nós tem que ir, ó, e do pão. Tá bom, então. Tem pão de queijo, depois eu vou comer o pão de queijo da Marinha. Bom, vamos agora para o julgamento. Quem vai ficar para a final? Está concorrendo um carro zero quilômetro. Atenção. Gorete disse que está passada, né, Marinha? Também. E o nosso Ribeirão. Marcelo Mansfield. Eu vou falar algumas coisinhas. O personagem da Gorete é muito legal. Tem que fazer cada vez mais, que é muito bom. Para o Ribeirão, eu queria só te falar uma coisinha que eu já falei semana passada. Chegou uma hora que você foi contar piada, a plateia, você ganhou a plateia, e daí você continuou, e daí dá uma abaixadinha. Então, assim, quando você sentir que todo mundo está rindo, termina e sai fora. Mas é muito bom, você é maravilhoso. Agora, Marinha, vou te contar, hein, filha. Tá muito bem. Vamos casar. Primeiro voto para a Marinha. Jaulim. Bom, o que eu tenho que falar também, só mais uma coisa, que aqui eu aprendo todo dia, né, à toa, estou trabalhando com o maior humorista do Brasil, Tom Cavalcante. Muito obrigado, Jaulim. E a verdade é não, mas a verdade é o seguinte, quando todos vocês vierem participar desse programa, como os Calouros, pensem que vocês estão falando para a câmera e para quem está em casa. Então, é muito importante, nesse momento, as expressões faciais e a dicção. Pela dicção, pelo meu entendimento aqui, pela dicção, eu fico com a Gorete, porque eu entendo do começo até o final todas as piadas bem contadas desse jeito aí. Mas só isso. Os outros são muito bons. Voto para a Gorete. Empatada a competição, Gorete do Acre e a Marinha de Coromandelo. Bom, cada um tem um voto. O Ribeirão ainda não tem nenhum voto. O Marcelo Xepa. Com você, Marcelão. Olha, eu vou de novo falando que nem o Jaulim falou, a dicção. Não estavam muito claras as piadas, não, assim, na parte de dicção. Mas eu gostei mesmo da Marinha, estou apaixonado por ela. Vence a Marinha! Parabéns, Marinha! Obrigado, Ribeirão! Valeu, Gorete! Eles podem voltar na repescagem. É, você foi forte, Marinha. Deixa agora a Marinha aqui, Ribeirão, cumprimentar os nossos jurados que votaram nela. Você quer falar, Marinha? Não, eu acho que eu ganhei. Foi pro mod e a boniteza. Ah, ganhou pro mod e a boniteza. Obrigado, Gorete. Obrigado, Ribeirão. Antes de terminar o nosso programa de hoje, uma história romântica. Aquele avião estava cheio de celebridade. Sabe quem estava no avião? Cinco pessoas. Estava o Ronaldo, fenômeno. Eu não estou gordo, não, entendeu? Outro dia o Pelé falou assim. Você está com a barriga igual de uma mulher de três meses. Eu falei, quer pegar aqui na perrinha do bebê, Pelé? Aí nesse avião estava lá o Ronaldo, né? Estavam... Ai, minhas colegas de trabalho, auditório. É caravana. Aê! Estava o presidente. Eu gosto de avião. Eu gosto. Eu gosto de andar de avião. Outro dia eu estava entrando na Amazônia e o piloto falou, a temperatura é de 26 graus. Estamos voando na altitude de 30 mil pés. Eu digo, eu sabia que o Brasil era comprido, não sabia que o Brasil era alta. Não. E estava também o Didi, o Didi Mocó, do deputado Esperança. Todos eles e ainda um menininho dentro do avião. O avião estava caindo, tinha cinco pessoas, como vocês viram. Porém, só tinha quatro paraquedas. O primeiro passageiro, que era o Ronaldo, disse... Eu sou fenômeno, eu vou querer o paraquedas. Porque lá embaixo a seleção brasileira está precisando dos meus gols. Certo? Além do que, futebol é que nem casamento, tá? É que nem casamento. Sexo é que nem casamento no futebol. Só de quatro em quatro anos. Então o povo está precisando de mim. Eu não posso correr. Me dá o paraquedas e pulou. Aí veio o segundo passageiro, era o Silvio Santos. Mas eu não posso ficar. Eu não posso ficar, porque eu tenho um programa para apresentar. Minhas colegas de trabalho sabem que eu gosto de televisão. Então me dá o paraquedas, é que eu vou pular. E pulou. Aí veio o outro passageiro. Quem era o outro passageiro? O Lula lá. Eu não posso morrer, não, porque eu não sei de nada. Eu sou esperto e eu vou pular. E vum, pulou. Aí veio o próximo passageiro, era o Didi. O Didi olhou para a criança e disse... É o seguinte... Tem cinco passageiros, só tem quatro paraquedas. Vai, meu filho, pula. Pula. Eu já estou cansado, já fiz muito programa, já fui muito aplaudido. Pode pular. O garotinho disse assim... Não, Didi, você tem um paraquedas para você, não tem problema, não. O presidente mais esperto, que não sabe de nada, pulou com a minha mochila. Está terminando o nosso festival de piadas na sua segunda etapa. Agradecendo alguns fãs, Marcelo Chepa, Xaui. Participe você também do quarto festival de piadas do Show do Tom. Em qualquer lugar do Brasil, você pode se inscrever na Record da sua cidade, tá bom? Primeiro prêmio que nós vamos dar é um carro zero quilômetro. Já pensou? Saí daqui, contou piada, ganhou carro. Que legal. Quando eu comecei minha carreira contando piada, levava muita mão nos beiços. Segundo lugar, leva cinco mil reais. E o terceiro colocado, fatura três mil. Envie uma fita VHS com o trecho do seu show, tá? Ou com você contando três piadas para a TV Record, programa Show do Tom. Anota o endereço. Rua da Várzea, número 240, CEP 01 140, tracinho 080, barra funda, São Paulo. Eu vou repetir. É o tempo que você foi lá na cozinha, fez um pipi, pegou a caneta e vai escrever. Rua da Várzea, número 240, CEP 011 40, tracinho 080, barra funda, São Paulo. Mostre o seu talento no quarto festival de piadas do Show do Tom. E agora fique com o bêbado mais famoso do Brasil. Ao lado de Edson Hudson, vem aí o Bado Cana Brava. Óbvio. Bom, o senhor escovão, o senhor me ajudaria muito se o senhor me dissesse onde eu posso encontrar aquele cachorro do Cana Brava. O Cana Brava deve estar por aqui daqui a pouco. Eu preciso matar aquele desgraçado. Não, não, não. Eu preciso matar aquele desgraçado. O que 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 é que eu posso contar aqui? Óbvio. o olha o é o Boa tarde, galera! Boa tarde! Pode sentar as bundas, tudinho no sofá. Esse é o único restaurante que tem plateia. Único! No mundo que o povo fica sentado ali, batendo palma, e o povo aqui comendo e bebendo, e ele não bebe nada, vocês. Ninguém bebe nada nessa casa. O que foi essa barulheira que você fez? O Brasil ainda tá na Copa do Mundo, o Brasil. Tá claro que você não tá acompanhando o jogo. O Brasil não tá classificado, o Brasil? Ah, tá aí, tá firme e forte. Qual o problema? Qual o problema? Que barulheira foi essa que eu vi lá na cozinha? Ali é o seguinte, eu já falei duas vezes pra não colocar churrasquinho de gato perto do cachorro quente, entendeu? Dessa quebradeira aí. Canabrava, você é um pateta, você é um maluco. Fala isso aqui na minha frente. Você é um pateta, você é um maluco. É ótimo chegar assim já recebendo elogios. Canabrava, vem cá. É ótimo. Qual o problema? O negócio tá pegando pro seu lado, hein? Agora o bicho tá pegando. Pera aí, escuta, o que que aconteceu? O senhor pode explicar qual foi o problema? Canabrava me vendeu um vestido e ele me enganou. Eu não enganei nada. Ela perguntou. Agora eu tô trabalhando com moda. Ah, mano, que chique você. É, eu trabalho com moda, vendo sutiã, calcinha, fio dental, vendo cirola, vendo, vendo, obrigado ou não? Tem roupa do tamanho dele também, não? Roupa pra pré-ar não vende não lá na loja, tá? E eu tô vendendo roupa e ela quis comprar roupa na minha loja. Se interessou, tal, comprar. Ela comprou o vestido. Mas a senhora queria o quê? Um pagamento facilitado, essas coisas? É, eu queria um pagamento facilitado. Eu vendi pra ela em duas vezes. Mas deixa eu entender, deixa eu entender. Isso não é motivo pra senhora chamar ele de maluco. Você fez o que ela queria? Você dividiu o vestido em duas vezes? Eu dividi em duas vezes, certo? Dividi. Metade agora. Sim. Metade daqui a 30 dias, ó. Dá um close aqui. Dá um close aqui, ó. O que que é isso? Olha aí, ó. Beleza. Mas isso não vai ficar assim. Eu vou te denunciar a polícia. Isso não vai ficar assim. Você tá com problema? Você tá com problema, Iacê? Acabou. Você tá... Você tá bem, garota. Tá, vai, vai. A senhora fica tranquila, fica tranquila. Que maravilha. Vai viajar, minha filha? Vai viajar? Ela falou que vai te denunciar pra polícia. Eu tô mais de polícia, rapaz. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tô medo de nada. Eu sou o quinto ajudante de delegado. O quê? Você... Se eu querer, eu prendo vocês tudo em aqui. Tudo. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Outro dia... Peraí que tu tá atrapalhando meu texto. Eu não tô terminando ainda, não. Peraí. Vai ver se alguém quer alguma coisa ali. Essa gorda me atrapalha. Todo vídeo que eu tô falando, ela... Mas você trabalhou na polícia, né? Trabalhei na polícia. Eu sou o quinto ajudante de delegado. Ih, é? Outro dia, outro dia... Outro dia... O cidadão atropelou a moça na Augusta. Eu digo, desça da moto, o senhor está preso. Ele olhou pra mim e falou assim, vá tomar banho. Aí eu disse... Aí eu disse... Aí eu disse, eu sabia com o que o senhor tá falando, vagabundo. O senhor tá falando com o quinto ajudante de delegado, caramba. Levei ele pra delegacia, chamei o delegado titular, delegado, mandou tomar banho na frente da comunidade toda. O delegado olhou pra ele, você! Você mandou ele tomar banho. Ele olhou pro delegado e disse, se o senhor, delegado, vá tomar onde as patas, toma. Aí o delegado disse, leva ele lá pra dentro e enche ele de porrada. Bicho, eu peguei esse cara, quebrei todo ele na porrada, caiu o documento do bolso dele, general do Iverso. Ih, rapaz! Aí o delegado disse assim, o que é que eu faço agora, canabrava? Eu digo, eu vou tomar o meu banho. Agora você então vive arrumando briga, né? Você vive arrumando confusão. Agora eu vou te pedir uma coisa, canabrava, por favor. Aqui no bar eu não quero mais confusão. É toda hora briga com mulher, é todo dia a mulherada vir reclamar de você, por favor, tá? Onde é que essa gorda vai com essa bandeja? Eu vou ali naquela mesa, você viu, pessoal? O que é que eu levo, segura aqui o meu copo, uma mulher dessa, que já gosta de comer. Se vindo num restaurante, é capaz dela comer até a bandeja, né? Com licença, eu trago doces, balos tortos, doces e roscas pra vocês, né? Fica à vontade, com licença. Vocês estão namorando aqui no bar, tal? É, por quê? Não pode namorar aqui nas mesas? Pode, minha filha, pode namorar. Se quiser tirar a roupa também, pode tirar. É que eu achei bonito ver vocês namorando. É tão lindo, né, gente? O amor, né, das pessoas, né? É bonito, hein? Isso me lembra, sabe o quê? Uma namorada loura. Eu tinha uma namorada, uma namorada não, eu tava faturando, né? Eu conheci ela lá no carro do porto do Rio de Janeiro, ela queria se matar. Aí eu disse, minha filha não se mate não, eu sou marinheiro, nesse tempo eu era marinheiro. Ela era loura, ela loura, loura. Eu digo, vamos pra Europa, quando você voltar de lá, você se resolve se quer morrer ou ficar viva. Aí eu coloquei ela dentro de um bote, dentro de uma balsazinha lá no carro do porto, tal. Fica aí, nós vamos pra Europa, escondido. Aí toda noite eu ia lá, levava comida pra ela e coisava com ela, né, brincava. Aí um dia o comandante do navio descobriu, tava lá fazendo uma inspeção, viu ela dentro do bote e disse, moça, o que você tá fazendo aí? Aí disse, não, eu tô namorando aí o canabravo, marinheiro. Aí tá com duas semanas que ele vem aqui, traz comida, tal, e a gente brinca de fazer amor. Eu tô indo pra Europa. Tá longe, comandante? A Europa tá? Ele disse, minha filha, eu não sei se tá longe não, porque essa barca aqui é que faz a travessia Rio-Niterói. Mas fica à vontade, viu? Mas é ótimo, né? Namorar? É ótimo, namorar. Namorar é gostoso. É bom demais, é ótimo. É bom quando você, ó, hum, hum. É bom demais. Eu não quero beber agora, não. Isso não está no texto. Ele não decora o texto e fica rodando aqui, bom. Então, gato, é isso que eu tenho que dizer. Quando eu vendo vocês namorando assim, sabe, dá inveia, realmente. Mas então, cara brava, por que você não faz a mesma coisa? Ah, beijo, obrigado. Não, 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 não. Por favor, cara brava. Qual o problema? Você pode ajudar a gente, sim? Você consegue arrumar uma velhinha pra gente colocar em cima do bolo? Arrumar uma velha, não, uma velha eu arrumo. Peraí, peraí, só um minutinho. Vem aqui. Vem aqui. Ó, eu vou dizer uma coisa. Eu não sei se eu faço. Eu não sei se eu faço uma besteira. Eu não sei se eu faço. Nós estamos gravando o programa. A senhora tá vendo o cachezinho dela, eu não sei. É só levar uma torta na cara, já? Não? Eu não sei se eu faço, eu não sei. Olha, uma velha no bolo, eu não garanto. Agora, sentar o bolo na cara da velha, eu sento, entendeu? Olha aí, olha aí. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu me atingiu. Peraí, me dá aqui o pano, me dá aqui o pano. Eu tenho pano aqui. Tu vai parar, meu, ou não vai? Fala brava. Senhoras e senhores, esse homem vai para Arábia. Ele está sendo contratado. É você, mas quantos anão? Eu tô vendo só quadrado. Você vai para Arábia com quantos anões? Três anões, quatro com ele. Quatro com ele. Ele vai trabalhar na Arábia. Você vai trabalhar onde, na Arábia? Trabalhar na Arábia. Aonde? No lugar, eu não sei. É do lado do Paquistão, ali. Ó, é no circo? É no circo. Esse anão vai trabalhar convite de quem, você vai parar, meu? Convite do Marcelo. Do Marcelo, ele inventou esse nome aí, coisa e tal. O nome fictício. Na carreira internacional, você viu que chique ele? Ele vai trabalhar num bar em Dubai. Deixa eu levar ele para se arrumar. Belíssimo. Sala aí. Gente, desculpa, nós vamos providenciar outro bolo. Só um minutinho. Gostou, gostaram da solução que eu dei no bolo de vocês? Então, vovó, vem cá, vovó. Vem cá, vovó. Vovó, vovózinha. Quem bate, senhor, dele, minha? Sou eu. Eu quem? Chapeuzinho. A senhora ia levar uma torta na cara, eu troquei pelo ou não. Eu só estou me lembrando agora a história do meu avô e da minha avó. Meu avô estava querendo pegar a minha avó, mas estava fraco, estava broxa. Foi no médico, o médico passou a receita para ele. Aí, chegou em casa, meu filho, pegou a vovó de noite na cama, uma, duas, três, quatro, cinco vezes. A vovó já estava toda assada. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não tenho condição, o que você está fazendo? Levou a receita lá no médico, chegou lá dando esparro no médico. Aí, doutor, passou um remédio para o meu marido, meu marido está feito cavalo solto dentro de casa. Aí, o médico, o que é isso, meu senhor? Não tem nada demais aqui, ó, comer aveia quatro vezes ao dia, ó. Qual o problema? Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com receita. Muito bom. Cadambrão, o telefone da rádio para você. Você está falando grosso agora? Faz direito. Telefone da rádio para você, fique à vontade. Essa não é uma figura, essa não. Dá licença. Essa não, toda a vida ele inventa uma voz. Desliga o telefone aqui que nós temos contato através da Rádio Fusão. Rádio Canabrava, até no ar. Rádio Canabrava. É, a sua exemplo, você é 408, Rádio Canabrava Total, FLEC 2.alco, você liga para si para esse sucesso. Você que é playboy, que quer ouvir um flashback, você liga para a nossa rádio, você vai ouvir sucessos internacionais. Vamos ver aí o ar e muitos outros sucessos. Com muito, love it, love it, love it. E muitos outros sucessos. Alô, quem está na linha? Está começando o programa O Meu Problema é o Seu Problema. Sem problema é meu problema. Alô, quem está na linha? Obrigado. Olha, operador. Olha, operador. Obrigado. Quem está na linha? Alô, boa noite. Oi, alô, boa noite. Aqui quem fala é o Claudio Celulare, mas pode me chamar de CC. Seu apelido é CC? Isso, CC. Por quê? Você tem mal alto, ou você tem chulé, ou você não escova o dente. Qual o seu problema? CC. Você é francês, não? Não, não. Eu sou brasileiro. Qual o seu problema, CC? Meu problema é o seguinte. Nasceu uma verruga aqui, bem no meio da minha testa. Sim. O problema é que ela não para de crescer. Eu estou ficando preocupado. Uma verruga no meio da testa. Bem no meio da testa. Essa verruga você pode colocar um chumaço de algodão, meu patrão, certo? Com um pouquinho de cachaça imbibida em algodão. Vai ficar legal. Vai matar essa sua pissurize. Não adianta. Eu já tentei colocar cachaça e essa verruga não para de crescer. Ela fica crescendo, crescendo, crescendo. Eu estou ficando desesperado. Olha, eu fui no médico e ele descobriu que é um cipózinho. Um cipózinho que está nascendo no meio da minha testa. Sai água? Sai água desse cipó? Sai. Sai água. Água que quando você vai no toalete, você faz essa águazinha na tampa do vaso? Ela escorre. Ah, então está nascendo um pingolim no meio da sua testa. Você vai fazer o seguinte. Antes de resolver o seu problema, nós estamos avisando aos ouvintes que já está nas bancas o livro de Davi Cardoso, 30 anos. Aqui você encontra o Davi com o Mike Tyson, encontra com o Roberto Carlos, com o Erasmo Carlos, encontra o Davi pelado, agarrado na sucuri no Pantanal. Tem tudo. Você encontra tudo aqui no livro do Davi. E atenção para o seu problema. Quer dizer que tem... E está crescendo, tá, chefe? Está crescendo. Não para de crescer, cara. É no meio da testa? É bem no meio da testa. Bem no meio. E balança? Balança. Pior que balança. Então você vai fazer o seguinte. Você vai começar a ler. Leia enciclopédia, livros, revistas, jornais. Se você tiver a oportunidade de ler, por exemplo, Delta Júnior, Carlos Aulé, Delta La Rússia, O Gato e o Rato, leia, leia. Ô, Canabrava, mas se eu ler, vai resolver o meu problema? Ah, eu não sei se vai resolver. Você tem que aproveitar para ler agora, porque quando o saquinho descer no meio dos seus olhos, você não vai conseguir ler mais nada na sua vida. O meu problema é o seu problema. Ser problema é meu problema. Beleza? E aí, tudo bom? Vocês preparam comida para viagem aí? Então, claro, 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 Edson Hudson, mas que, olha, que prazer receber vocês aqui no nosso bairro. Claro que nós preparamos comida para viagem, não é mais para vocês, por favor. É boa, né, comida, né? Vocês podem se acomodar aqui, gente, se mal nós estamos ficando mentira. Ô, dona Tereza, traz um cardápio aqui para o Edson Hudson, vai. Ô, que beleza receber vocês, entendeu? Prazer estar aqui, viu? Muito bom. Oi, 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 oi. É que eu estou todo emocionado. Eu escorreguei no bolo ali também, quase. Eu sou muito emocionado. Eu tenho todos os discos, CD, tudo de vocês. Achei esses posters que saem revista. Depende para quem. Ela gosta de CD e aí CD também. Ah, é? Muito prazer, Edson Hudson. Meu nome é João Canabravo, eu trabalho aqui no bairro. Sou sócio-proprietário aqui do bairro. Prazer, viu? Eles vieram aqui para buscar alguma coisa a prazer. Eles são cantor. São, são Edson Hudson. São famosos. Ele nasceu em Limeira. Nasceu? Ele nasceu em Rio Pardo, nasceu. Rio Pardo, é? Rio Pardo. Ele nasceu lá em Os Coqueiros. Isso. Só que nós moramos lá em Limeira. Hoje nós moramos em Limeira. Aliás, Limeira, a terra que era da laranja, agora tem. A terra da cana, né? A cana, é. Ih, bicho. Aí é tua terra também. Aí vai eu, meu pai, minha família toda morar lá. Meu pai, se ele cuspindo, não se chamasse um pé de cana. Agora eles vieram aqui. É o paraíso. Eles vão buscar alguma coisa pra viagem. Eu não quero nem saber quem foi que morreu. Eu quero chorar, eu. Eles vão, eles querem o quê? Eles querem uma coisa pra viagem. Uma coisa pra viagem? É. Uma comida pra viagem aí, que a gente tá na estrada aí. Rapaz, é o seguinte. Tem que ter um prato bem ligeirinho. Tem um negócio aqui pra vocês pegarem aqui, ó. É meio, é meio reimoso, mas se for pra viagem, tá com a mala pesada, ó, aqui, ó. Sem alça, molhada. Agora, é melhor tirar a dona Tereza daqui também, cê não acha não, hein? É, bicho. Tu tá correndo risco de vida também. Sai daí, ó. Vocês não têm responsabilidade, não, cara? Vocês lotando show de 70 mil pessoas, aí nos rodeios, cê chega aqui com o negócio de querer pegar as meninas daqui, bicho, ó, respeito. Não, a gente veio, a gente tá, a gente tá de passagem, a gente veio, vê se tem comida pra viagem. Não, é, se você entender direitinho, o que eles vieram procurar aqui é uma refeição pra eles poderem levar pra onde eles vão, cê entendeu? Cês já escolheram o que que cês vão querer, não? Ah, o que que tem aí? Tem que ser uma comida bem ligeirinha. Tem que ser algo bem ligeiro. Ah, esses galhos, peraí que eu vou arrumar um lanchinho. Ah, não? Vem cá, colabora aqui. Nós estamos com um problema aqui, que o menino tem que ir pra americana agora, e eles estão com fome, certo? Eles estão precisando fazer um lanche rápido, eu queria que depois vocês se colocasse à disposição pra preparar um lanche. Quem foi que fez o seu cabelo de rabo de gambá, hein? Tem que pegar o cabelo de ligeiro. É que eu vi uma raposa passando, aí eu digo, aí eu vi o rabo dela, um rabo grande, né? Todo brilhando na hora, eu digo, nós, eu vi o meu cabelo que ficou parecendo com um rabo dele. Você parece, tá parecendo um rabo de uma raposa, não, viu? Ah, isso mesmo. Ei, mas tá, 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 pedalando, tá de litro, viu? Enquanto a gente prepara a refeição, será que vocês podiam cantar uma música? Você acha que o pessoal aqui não vai gostar? É, aguanta aí, aguanta aí. Não dá vontade aí, Edson, por favor. É, por favor. É, essa boa. Ô, paixão! É, essa boa, é, essa boa. Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Quero ouvir! Pra te abraçar Pra te beijar Pra te abraçar Louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra te abraçar Olha onde é que eu tava o meu Ah, tá vendo? Olha, já na loja Já na loja Você vê, já é isso Olha, dá uma força aí na rádio pra gente aí Eu sempre toco a música de você aí na rádio Inclusive a gente queria agradecer a todos os radialistas do Brasil aí que tocam a nossa música A você aí que dá aquela força pra gente Obrigado A força que tem mais é de seu uso Não adianta ficar chorando aqui no auditório não Que eles estão apressados pra fazer o jogo Fica quieta, menina O que, o que que foi? Ó Vem cá Tem outra mulher aí procurando cana brava Eu quero ver o que que cê tá aprontando Eu quero saber o que que cê tá aprontando Eu quero saber o que que cê tá aprontando Não tem nada, meu patrão Minha vida é um livro aberto Que moço aqui? Ó, ó ela aqui, ó Oi, pode chegar, pois não Com ele É comigo o assunto, senhora? Cana brava, a gente precisa conversar Ah, você... pode falar, eu não tenho medo não É? Olha a minha barriga A culpa é sua Você anda se acompanhando demais pessoas O que foi? Você comeu uma melancia? Não, isso aqui não é melancia, não é barriga de melancia Você tá andando com o Ronaldinho Fenômeno Ronaldinho Fenômeno tá com uma barriga desse tamanho, ó Outro dia eu fui falar proibista, tu tá com uma barriga grande Parece uma mulher de três meses Tu tá... tu tá grávida? Com você, Pássio Qual o teu problema? O meu problema é o seguinte Se você não assumir esse filho Eu juro pra você Eu vou fazer um escândalo aqui Escândalo não, não vou falar Eu vou falar e sair a barriga d'água Não, mas peraí, peraí Isso aí não tem nada a ver Sabe que aí você dorme sem calcinha Aí vem o moceguinho e tal Moceguinho e tal Acontece e aí fica com essa barriga d'água Isso é verminose Qual foi o problema? Se ela tomasse cachaça, ela não tinha verme Esse safado que me fez mal Olha aqui Eu não fiz, irmão, não Fiz, foi bem a você, sabia? Fiz bem, fiz bem direitinho Nós fiz bem direitinho É Foi bem direitinho, é? Foi Mas ela não tá com cara de quem gostou muito não, viu? Não, eu não gostei E eu gosto de falar Que o meu pai Tá sabendo de tudo E ele vai vir aqui pra tirar satisfações com você Eu tenho medo do seu pai Ele pode até perguntar pra mim assim Foi comida, eu digo duas vezes É Eu tenho medo do seu pai Eu não tenho medo de ninguém Eu sou um único Eu sempre Eu sempre A minha A minha atitude O senhor, quer o senhor? Eu sou o pai dela O que é que o senhor vai fazer agora? Ah, eu tô aqui com o S.U. E são meus amigos, né? Duas pessoas boas Não vou fazer nada eu Cara Eu não faço nada Cara de pau Além de ir na minha loja Comprar e não pagar Você engravida a minha filha, cara? Você é meu Davi, você? Quem é esse cara? Conheço, pô? Por acaso conheço algum gay? Ah, eu sou pai Você é pai Você é pai dela aqui? Sou o pai dela É o meu pai Você é meu pai Você tá tão bonita É sua filha É minha filha Minha filha Dá licença Tem mulher Tem mulher que Tem mulher que Tem peito grande É assim Tem mulher que quer ter o peito grande Tem mulher que quer ter o peito pequeno Mulher que tem o peito pequeno É aquele peito Cebola Você olha e você chora Entendeu? Aquele peito pela Pela cintura Aí você Pega Aí tem mulher que tem o peito grande E fala assim Ah, eu quero tirar esse peito Aí eu vou botar no bumbum Que eu não tenho nada no bumbum Quando vai sentar Senta em cima do bico dos peitos Tá O papo tá muito bom Mas minha filha Onde é que você estava com a cabeça Naquele momento? Ah, eu não sei, papai Eu não sei É no travesseiro Tá no travesseiro Não, não, não Calma, calma, calma Não fica nervoso Não adianta nada Só querer bater agora No cana brava também Ah, gente Eu não sei o que aconteceu Como foi que aconteceu? Eu não sei Eu não sei também de você não, rapaz Vai lá pro Pantanal, rapaz Vai lá pro Pantanal Atrás de pegar a suculeta Melhor você Pega É só Ele é pai do lugar da Vijunha É, eu sei É pai da Vijunha Eu sabia Porque se eu tô na boa de noite Eu não sabia que era ela A da Vijunha Ele disse que não sabe Como isso aconteceu Eu não sei como é que isso aconteceu E eu também não sei É assim, ó É uma sementezinha Que é colocado nas patinhas Numa cegulinha Eu não quero escutar Esse tipo de papo, cara Ah, então vai morrer ignorante Calma, 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 calma Quando foi que aconteceu isso? Ai, seu Estevam Foi um momento assim de Foi lá em Rio Pardo Praqueza da carne Entendeu? Praqueza da carne Não, a carne é de primeira Carne de primeira É filé Eu peguei ela lá Nas barrancas do Rio Pardo Nós tomando banho na Lagoa Ela tinha chegado Sabia que eu já namorei Uma mulher americana? A mulher Uma vez eu tava lá Na prática de Copacabana Tomando banho com a mulher A mulher falando Because I want What are you doing comigo Eu digo Será que ela tá falando? Ai nós se embolando lá por dentro Ela tomando caipirinha Ela já gostou Nós começamos a praticar o set Ela olhou pra mim E disse assim I love you Eu digo Você lavo seu e eu lavo o meu Valeu, calma Calma, calma O importante é o seguinte O importante é o seguinte O importante é o seguinte O importante é só não ficar preocupado Só entender Esfriar a cabeça Pensar direito Porque o senhor tem que agora Dar apoio pra sua filha Sabia Afinal de contas É no bebê que o senhor tem que pensar Isso é que é o mais importante Não, tudo bem, tudo bem, calma O nome do menino tá resolvido É chamar Luiz Por que Luiz? É Luiz É Luiz É Luiz? É Luiz Luiz Cardoso Luiz Cardoso Cabocano Cabocano Mazarota É Luiz Que vem de Luiz Não, vai dar Luiz É Luiz Agora, deixa eu entender Deitinho Quer dizer que Esse negócio aí É uma confusão Que você arrumou com ela Não foi não, é? É, e vai ter que assumir Alguém pediu a sua opinião aqui? Não, mas eu tô tentando me colocar E aí? Alguém pediu a sua opinião aqui, porra? Você, você, você tem que se meter onde eu me meti? Não, não, não Então, não, não Então você não me mete onde eu me meti Se você meter no meu, mete o meu do meu Não Não, eu e você Eu só tô tentando me colocar no seu lugar Se coloque no lugar dela Entendeu? No meu lugar, se você colocar, você vai se dar mal Escuta Mas quem vai casar com ela é você Safado, malandro, carniça Com tudo isso, você ainda quer um gênio como eu? O importante agora é o senhor pensar na criança O senhor vai ser vovô, é o seu neto, poxa Meu neto? É, vai ser seu neto É meu neto Eu vou ser vovô e vai ser igualzinho ao vovô, meu neto É, tuto Ué? Mas pai, como é que você sabe que vai ser igualzinho a você? É porque todo bebê nasce charão e mijão Ah, pelo amor de Deus O que mais? O que mais? Senta aqui Ah, eu tô medo de você Eu tô medo de você Vamos se acalmar Vamos pedir pro Edson cantar mais uma palhinha pra gente aí Que é melhor Vamos lá E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto